Finalmente chegamos, último episódio aqui, último capítulo do Siddhartha Então vamos falar hoje sobre foco, concentração correta, o último princípio do nobre caminho óctuplo E ele vai ser super mega primordial para o avanço realmente dentro desse caminho Na verdade todos os princípios são importantes, mas ele é o que, é como se todos eles estivessem criando uma base Uma preparação para que você tivesse a possibilidade de chegar nesse topo, nesse ponto da concentração E aí usando corretamente a concentração, aí você consegue profundo o suficiente na mente para poder eliminar de fato o sofrimento Então vamos cair dentro já, dentro do que é a concentração correta Vamos lá, minha colinha aqui Então a gente falou ultimamente da presença mental Então a concentração na verdade é uma presença mental, é o fato de você estar presente Sua mente tem que estar presente, é meio que um pré-requisito para a concentração Só que essa presença é afunilada em cima de um objeto Então essa é a definição de concentração Sendo assim, a concentração e a presença mental, elas se ajudam mutuamente Se você tem muita presença mental no seu dia a dia, se concentrar é muito fácil É como se na verdade você já estivesse concentrado no momento, concentrado no presente, no que você está fazendo A concentração é justamente esse treino de focar essa presença E quanto mais você treina a concentração, mais fácil também é ficar presente Ficar com a mente no momento presente, onde você está, onde o seu corpo está, no que você está fazendo Mesmo que você esteja fazendo uma atividade mental, que você esteja fazendo ela como presença Então vamos lá O que é essa concentração específica? O que o Siddhartha fala especificamente dessa concentração? Não é a concentração correta, não é qualquer tipo de concentração É a concentração específica nas sensações do corpo Por que sensações do corpo? Primeira questão As sensações, elas só existem no presente Então é uma forma de você conectar com o momento presente Dentro de uma experiência que você está vivendo agora Poderia ser qualquer outro sentido Poderia ser algo que você está vendo Que você está ouvindo Poderia, mas a sensação tem um detalhe Que ela chega um pouco mais profundo Ela está, para o nosso inconsciente Ela está mais profunda do que as outras sensações Basicamente é isso Então Por que é importante dar essa definição? Por que o Siddhartha dá tanta atenção a essa concentração? Porque existem muitas formas de meditação Existem visualizações Existem recitação de mantras Existem afirmações Existem... Você pode se concentrar em um objeto externo Ficar encarando esse objeto Você pode... Existem muitas e muitas técnicas Se concentrar, visualizar um certo caminho pelo corpo E por aí vai Às vezes uma luz, etc Com um objetivo específico Mas justamente Quando você presta atenção na sensação Você está indo no nível mais profundo da mente Sobre o que o seu corpo está experimentando O que ele está passando para a mente Como é que esse processo Se desenvolve Por que, na verdade, isso é tão importante Para lidar com o sofrimento Quando a nossa mente Quando nós entramos em contato com qualquer coisa Com algum objeto Seja algo que a gente vê Algo que a gente escuta Que a gente sente, né? Através do tato Ou a reação até a um pensamento Uma memória Ou algo que a mente esteja projetando A ordem é mais ou menos essa, né? Existe o estímulo O órgão sensório percebe o estímulo Então digamos que seja um estímulo visual Você olha para algo Você olha, por exemplo, para uma maçã E os seus olhos captam aquela variação ali de cores A percepção do formato E pura e simplesmente você capta aquilo O segundo momento O segundo momento O segundo estágio É a diferenciação Então você percebe Através da percepção daquele objeto Você diferencia Ah, isso é uma maçã Isso não é uma parede, por exemplo Isso não é uma pessoa Existe uma identificação Do que aquele objeto Do que aquela percepção representa O próximo estágio É a avaliação A sensação, na verdade A sensação Você identificando o que é aquele objeto Ele vai te trazer automaticamente Uma sensação agradável Normalmente o que é agradável Ele está atrelado Aquilo que a gente considera como sobrevivência Como pró-sobrevivência Coisas que nos ajudam a sobreviver Ou de alguma forma nos dão prazer Então é uma sensação agradável Uma sensação desagradável Normalmente está atrelado a algo Que atrapalha a nossa sobrevivência Ou nos gera alguma forma de desprazer Algum risco Ou uma sensação neutra A neutra normalmente é algo que Não está necessariamente atrelado A vantagens ou desvantagens Então a gente pode pensar sempre assim Vantagens ou desvantagens Então pode ser uma sensação agradável Neutra ou desagradável A partir dessa sensação Começa Essa é a próxima parte Que aí a partir da sensação Existe um apego Por exemplo Quando a sensação é agradável Existe a tendência Essa é a próxima parte da mente Existe a tendência mental De você querer mais daquilo De você ir atrás daquilo De você querer reproduzir aquilo Ou de você querer manter aquilo Por exemplo A maçã Se eu gosto de maçã Talvez ela seja algo agradável Me dê uma sensação agradável Na língua Já me adiantando O prazer que aquilo vai me dar O quanto aquilo É considerado pra mim Como algo favorável à sobrevivência E a tendência próxima É justamente eu gerar um apego àquilo Eu gero um desejo Por ter aquela maçã Eu quero comprar muitas maçãs Eu quero ter sempre o estoque de maçã Pra que aquilo ali Se reproduza, se mantenha E de preferência Que seja exatamente doce Da forma como eu me lembro Que me trouxe aquele bem-estar Da mesma forma A sensação desagradável Ela gera também um apego Como a gente já Já conversou sobre Lá no início, né Sobre que o apego Na verdade ele tem dois lados Ele tem a aversão e a avidez Quando você tem A avidez por uma coisa Automaticamente você tem a aversão Por não ter essa coisa Quando essa coisa falta Você sofre E ao mesmo tempo É quando você tem uma sensação desagradável Você, por exemplo Vê Um cocô E aquilo Naturalmente A gente sabe que é algo Que vai ter um monte de bactéria Mosca e não sei o que E não é favorável A nossa sobremesa Ficar perto daquele cocô Então ele gera Uma sensação desagradável No corpo E Isso tende A criar Uma aversão Um apego Ou aversão Ou seja Você quer evitar aquilo ao máximo Aquela sensação desagradável De ver aquele Aquele cocô ali Fedorento Ainda mais se Por exemplo Foi o O cachorro fez cocô No meio da sala Aí a memória De todo o trabalho Que você vai ter Para deixar aquilo Linha Enfim Isso tudo Vai se carregando Na verdade Esses apegos Essas sensações Elas vão se aglomerando Na verdade A sensação não O apego A avidez Ele vai se aglomerando E a aversão Ele vai se aglomerando Quanto mais eu carrego Eu me carrego De experiências Desagradáveis E Permito Que seja gerada Essa aversão Ou seja Essa repulsa Essa vontade De Destruir Esse objeto Que eu não gosto Da minha experiência Ou de querer Mais o objeto Que eu gosto Da minha experiência Quanto mais Isso é repetido Na nossa mente Isso mais vai gerando Esse condicionamento De avidez E de aversão Quanto mais forte A nossa avidez E aversão Mais forte É o apego Mais a gente sofre Tá Então por que Toda essa questão Da 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 avidez E da aversão Ah Antes disso Tem a questão do neutro Normalmente Quando a gente Está muito Voltado E Nosso instinto Natural Nos acaba Empurrando Para isso Inicialmente Quando a gente Não tem a mente Treinada Nossa mente Destreinada Falando melhor Nos impulsiona Isso Quando a gente A gente tende A ficar sempre Nessa balança De querer o agradável Evitar o desagradável Querer o agradável Evitar o desagradável E o que é neutro Ou seja O que não tem Por exemplo Uma parede Estou olhando Uma parede Ela não tem Necessariamente A não ser Que eu faça Um trabalho Mental Mas nesse momento Ele não me gera Nenhuma sensação Especialmente Agradável A parede Ela não me gera Nenhum prazer Específico E nem desagradável Ela também Não tem nada Específico Ou sei lá Uma nuvem Passando no céu Ou coisa do tipo Então a gente Tende A ignorar A ter Indiferença Pelas coisas Neutras Quanto mais preso No agradável No desagradável Mais indiferença Você desenvolve Pelo que Não está Em nenhum dos dois Nem aquilo Que te gera medo Nem aquilo Que te gera Prazer Paixão Cobiça De alguma forma Então Qual é o grande Macete Do Que o Siddhartha Descobriu Conseguindo Debulhar Desmiuçar Todo esse processo Mental Como ele acontece Ele percebeu Que Se você fixar Com toda a sua Atenção Ou seja Com toda a consciência Perceber essa Sensação Né É E ficar Observando ela Sem gerar Apego Sem gerar Avidez Nem aversão Ou seja Permanecendo O economy Permanecendo Com a consciência De que aquela Sensação É algo passageiro Algo agradável É passageiro Aí a gente volta Lá pro início A impermanência Né Isso é uma forma De você experimentar Impermanência No seu próprio corpo Níveis profundos Da mente Que normalmente É fácil você experimentar Pensar Observar Impermanência Aqui Mas o grande A grande Transformação Ela vem Quando você Experimenta A impermanência Profundamente No corpo No corpo Barra mente E a ideia É essa O inconsciente O que a gente Considera inconsciente Na verdade Está no corpo O corpo Ele mostra O que está inconsciente Pra gente Tá Na verdade A mente Ela está no corpo Todo A gente acha Que a mente Está só no cérebro Aqui é só um processador A mente Ela está no corpo Inteiro Então uma sensação Ela mostra algo Que está no inconsciente Se você fixa a atenção Mantendo a equanimidade O que é a equanimidade? Você É considerar Que Tanto a sensação agradável Quanto a desagradável Quanto a neutra Elas têm a mesma natureza Elas são em essência A mesma coisa Ou seja Coisas impermanentes Algo que vai surgir Vai ficar por um tempo E vai desaparecer Dando lugar A outra coisa Ou Sumindo por um tempo Então Quando você permanece Essa consciência Da equanimidade De que Todas aquelas sensações Por mais Agradável Que seja Por mais desagradável Que seja Todas elas São impermanentes Todas elas Passam E você Ficar ali Firme Observando ela Surgir Observando ela Se manter Observando ela Desaparecer O próximo passo Da mente Não acontece Ou seja O apego Não acontece A avidez A aversão Não acontece E Essa Esse aglomerado Esse bloco De Condicionamento Eles chamam-se De Sankara Como se fosse Uma espécie De gatilho No nosso corpo Na nossa mente A gente tem gatilhos E as experiências Elas deflagram Uma sensação A sensação Ela dispara Um gatilho Um Sankara Que na verdade É um aglomerado Desse condicionamento E esse condicionamento Ele impulsiona A nossa mente A pensar naquilo Impulsiona Nossas palavras A falarem Sobre aquilo Impulsiona As nossas ações A agirem Em cima daquilo Então a ideia É o que? Nós somos Como se fossem Marionetes Só um minutinho Vamos para a parte 2 Dez